Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, a nossa base quebrando gelo, e já quebrei aqui toda a sequência do episódio passado, deixa eu ver só um negócio ali na base, que eu não vi ainda se eu tinha... Gente, pronto, essa forma está resolvida, e aí vocês... Três, pronto. Olha você também. Aí, boa. Prontinho, agora temos um viveiro de a última evolução do vagalume, que é o vagalume radiante, que para quem não conhece, ele tem um valor de decor, de 200 decor, num raio de oito blocos. Esse bicho aqui é um absurdo. Se decoração fosse um negócio que fosse muito exigido no jogo, esse bicho aqui seria completamente quebrado. Completamente quebrado. 200 de decor num raio de oito é complicado, é brabo. Gera luz e gera radiação, assim como qualquer vagalume, mas o que pega nele mesmo é o decor. Para você ter ideia, o vagaluminho normal aqui, ó, ele dá mais 30 de decor, só para vocês terem ideia. E quanto o bicho é brabo. Tá, beleza, já entrou no vácuo aqui já. Vamos fechar isso aqui de volta. Continua o micro, né? O micro é interminável. Eu preciso tirar esses blocos aqui, ó. Preciso botar outra porta aqui. Não faz sentido mais ter essa pingolinha aqui. Tem que fechar aqui, ó. Você não vai parar gás ali. Montar aqui e colocar outra porta. O que tá na alerta amarela? Ô, meu filho, tá maluco? Agora vamos estourar essa champanhe aqui. 15 quilos. Tira essa cerâmica daí que tá me atrapalhando. Acho que já tá pronto... Pra trazer pra cá... Os ingredientes. Deixa eu ver... Me parece que... Sim. Só plugar aqui. Já vai começar a ir ingredientes. Inclusive já tá indo pra lá. Peraí, o que é isso aqui? Ok, plumesquatch. Ok. E aqui? Casca de ovo? Tá, depois a gente tira as cascas de ovo de lá. Por enquanto não tem problema não. E aí... Agora nós vamos inverter... Isso aqui. Só que esse aqui não tá chegando lá, né? Tá bom. Tudo... Comestível. É... Ingredientes, né? Já tá marcado. É... Não, tá errado. Eles tão pegando manualmente. Esse negócio aqui não era pra tá ligado o uso manual. Caramba, eles vão levar comida pro lugar. Tá, depois eu faço um micro lá e mudo. Galera, levando a comida pra lá... Já era, tá? Levando a comida... Trazendo a comida pra cá. Acabou. Aí eu vou colocar a porta aqui, ó. Esse bloco de malha tá acessível? Não tá acessível. Que saco, hein? Tira essa porta. Tira essa outra porta. Isola aqui. Pera aí. Se eu isolar aqui primeiro... Vai ficar quanto de gás aqui embaixo? Ah, já tem 5 quilos. Não tem problema. Esse aqui eu deleto. Vou fechar isso aqui logo. É uma porta, né? Aí ficou quanto? 5 quilos, de qualquer maneira. E aqui em cima ficou 10 quilos. Ok. Aqui é isolado também. E a temperatura aqui já está em menos 24. Perfeito. Tudo que tá aqui... Atmosfera estéreo e bem congelado. Só que os duplicantes não têm acesso. É... Vamos lá. Deixa eu diminuir a velocidade. Preciso tomar cuidado agora. Beleza. Eu fiz certo isso aqui? Era um bloco pra cima ou é um bloco pra baixo? A comida tá chegando aqui toda de uma vez, ó. Já zerou lá? Tá bom. Pode parar de cozinhar. Não, não. Pera aí antes de... Copiar, né? Copiar as configurações. Copia. O fogão. O fornão. A fritadeira. Depois vou ter que mudar de qualquer maneira, né? Mas... Ah lá. Já tá sendo até carregado, ó. Pelo autocoletor. É... A fritadeira. Pronto. E aqui é 3 quilos, né? Quando tiver abaixo de 3 quilos, pode... Combiar oxigênio. Eu diminui a velocidade de propósito, tá? Foi pra... Eu acertar aqui a parte da comida. Que eu vou ter que... Tirar a comida aqui. Porque esse cara aqui... Ele só acessa ali em cima. Tá. É esse aqui, ó. Esse é o da comida. E esse é o dos ingredientes. Vou ter que fazer uma gambiarrinha aqui pra puxar só comestível. Mas aí ficou fácil. Tá tranquilo. E agora temos que passar todo mundo pra lá, né? Eu já tirei o acesso da tubulação. A tubulação só trabalha aqui dentro? Não, não. Ainda tem que fechar aqui, ó. Isso aqui tem que ser fechado. Eles ainda tão acessando aqui. Se eu bloquear essa porta aqui, eles não passam mais. Bloqueia, bloqueia, bloqueia. Bloqueia essas daqui também. E bloqueia essa aqui. Agora só tem este caminho aqui. Esse é o único caminho possível, né? Pra eles chegarem lá sem traje. Pra obrigar eles a passar pelo traje, é por aqui. Ó quanto traje já. Tá quase completo. Mas já tem o suficiente pra gente trabalhar. E aqui eu vou isolar. Com isso, tá pronto. Vamos desconstruir isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Desconstrói todos esses negócios aqui, certo? O que mais? Isso aqui também pode desconstruir tudo. Compactador microbiano eu não copiei, né? Pronto, agora copiei. Certinho. Vamos ver agora. 93% de estresse. Caramba, quem é que estressou tanto? O Douglas. E... Acabou as camas também. E acabou os banheiros também, certo? Acabou tudo. Acabou tudo. Acabou aqui também. Acabou a mamata. Tá ok? Vamos ver aqui. Tudo certo. Acaba aqui. Acaba aqui. Certo. Aí pra eles começarem a ir pra lá. Eles vão começar a pegar esses trajes e largar lá, né? Então como aqui já não tem mais espaço pra trás, já vou começar a arrancar esse aqui, ó. Vou arrancar esse aqui também. Arrancar logo tudo. Eles só vão pra lá de trás agora. Arranca tudo. Pronto. Vai estourar o tímpano de todo mundo. Né? Porque tem 200kg de oxigênio em cada estação dessa aqui. E lá... Vamos ver. Deixa eu pensar. Opa, faltou fechar aqui. Não, não fechou o bônus, né? E aqui... Eles já vão ocupar as camas aqui, sem problema. O que que faltou? Tem que liberar os banheiros, os chuveiros. Meus duplicantes nunca tomaram banho nessa base. 666 ciclos. Nunca tomaram banho. Imagina o Futun que tá. Acho que eu posso copiar e colar as configurações, né? Do banheiro. É, mas ele não copia a ativação. Bosta mesmo. E ainda invertiu o lado, né? Parabéns. Nota 2. Aí. E aí, aos poucos, eles vão se ajustando aí nos trajes. Só preciso finalizar ali, colocando a comida onde ela tem que estar. E aí, eu tenho duas configurações pra isso aqui. Vamos ver primeiro o que que tem na impressora. Aço? Aceito? Pô, esse negócio aqui ficou inundado? Vou pensar. Esse removedor de óxido de carbono aqui, eu não preciso mais deles. Essas bombas aqui já estão paradas, não tem problema. Não tem pra onde vazar. Esses gases aqui, eu posso só explodir os reservatórios. A comida que ficou desse lado aqui, eles não estão acessando. Mas não tem problema. É só eu colocar mais um autocoletor aqui. E aí, ele acessa tudo lá. Acelerar de novo? Acho que é isso. Alguém vai ter um xilique aí. 100% de estresse. Pensar abusar aqui da sub-10. E aí, eu tenho que copiar agora algumas configurações, né? Esse aqui é pra comestíveis. Então, copia as configurações. E cola no dos comestíveis, que é o de lá de cima, né? É isso aqui. Ah, que ótimo. Já foi quebrar lá na cozinha. Olha lá, que perfeito. Esse aqui. E esse aqui é os comestíveis. Não quebrando este bloco aqui, ó. Tá tranquilo. Faltou um trilho aqui, ó. Quebrar aqui pra eles conseguirem alcançar. Calma, gente. Mudanças levam tempo mesmo. Aí, a comida tá disponível aqui pra eles, ó. É o Douglas que tá morrendo de fome, mas ele já tá indo comer. Aos poucos, eles vão tá cada vez mais no esquema. Ó, já tão comendo. Daqui a pouco, eles começam a ficar sem traje aqui dentro, tá? Quem tá morrendo de fome aqui? Tá, usou o banheiro no lugar certo. Lavou a mão. Dá a volta pra sair. E vai comer. Perfeito. Ok. Acho que é isso. A mudança foi feita. Tá? Aos pouquinhos, eles vão cada vez ficar com menos trajes aqui. Agora, pra usar os trajes, eles precisam descer diretão pelo poste aqui. Certo? Pra chegar até aqui. Ah, os trajes estão desabilitados. Só ligar, só ligar. Calma. Calma. É um lapso, pronto. Beleza, ó. Agora, eles só passam com o traje pra lá e só voltam sem traje pra cá. Não tem outra forma disso acontecer. E o que não falta é traje, hein? Rapaz. Aí, ó. Perfeito. Porra, deu trabalho, hein? Fazer a mudança, mas... Aconteceu. Eu falei quatro episódios. Foi isso? Foi quatro episódios ou foi menos? Ou foi mais? Sessenta graus já aqui. Como é que tá a temperatura da geração de oxigênio? Tem que ficar de olho. Então, já já começa a dar problema. Mas agora tá tranquilo. Agora que eu fiz a mudança... É... As calorias estão diminuindo muito. Porque elas não estão acessíveis, né? Elas ficaram paradas dentro de trilho. Não, tá indo embora. Aí, ó. Muita coisa pra chegar lá. Esse resfriador aquático morreu. Essa salmoura, eu não sei nem por que ela tá aqui. Isso aqui eu já posso quebrar. Isso aqui também. Ó, a comida vai... Aos poucos vai começar a subir ali, ó. É que toda comida tá vindo pra cá, né? Quando ela chegar aqui, eu faço a transição ali. Mas quem é o responsável pela cozinha, já está cozinhando. Perdi um bloco aqui. Calma. Só pôr aqui de volta. E já construiu aqui. Então, um bloquinho de malha aqui. Certinho. Tá vendo? Conforme a comida vai chegando, eles já estão pegando e jogando pra lá. Ó, as calorias subindo de novo, ó. Nessa brincadeira, eu perdi alguma coisa, tá? De comida, não sei o quê. Mas alguma coisa foi perdida. Ó, chegando o hambúrguer congelante. Dois milhões e pouco. Peraí. Peraí. Onde é que você tá indo? Peraí, deixa eu seguir esse cara aqui que ele pegou. Calma aí, calma aí, calma aí. Onde é que você tá indo? Pra almoçar. Vou te seguir. Eu não tirei de lá todos os... Onde o cara tá indo pra almoçar? Se liga. Não era nem pra ele tá comendo isso, tá? Porque eu tinha bloqueado o temporário. Ah! Parabéns, Marcelo. Você não tirou o uso manual aqui, ó. Pronto. Finalizamos? Finalizamos. Bom, agora que está isolado... ... ... ... Toda essa região aqui. Não, ainda não. Tem um buraco aqui. Deixa eu só conferir aqui o paredão, tá? O... O muro do Trump. Deixa eu conferir aqui. Tá bom. Tá bloqueado aqui. Bloqueado. Perfeito. Aqui também. Aqui. Fechou. Aqui tem passagem... ... ... ... Impedido o acesso. Aqui eu bloqueei tudo também. Eles não conseguem passar. Certo? Aqui também tá tudo bloqueado. Aqui também tá bloqueado. Aqui eu fechei. Aqui não tem como passar de qualquer maneira. Aqui eles só acessam com traje. Essa parte aqui... ... Também somente com trajes. E aqui embaixo... ... Pouco importa. Perfeito. Perfeito. Alcançamos aí... ... O objetivo... ... Primário. Né? Que era fazer a mudança. Depois de sei lá quantos ciclos. Eu não lembro quando eu comecei, pra falar a verdade... ... A pensar em fazer a mudança. Mas eu tô praticamente gravando os episódios seguidos. Então... ... Não lembro. Mas faz um tempinho já. Aqui deu uma baixada na temperatura. Tá baixando. Tá. Nós vamos ter que fazer algumas mudanças ainda aqui. Referente a essas partes aqui. Mas... ... No geral... ... Está pronto. Aí como é que funciona o banheiro. Eles entram por cima. Saem por baixo. É... ... Podemos trocar... ... Deixa eu ver. Peraí. Tem que fazer a parte dos trajes aqui agora. Já deve ter traje disponível aqui. Deixa eu copiar. Cadê? Esse traje aqui. Aqui. Copia. E cola as configurações. Pra cá e pra cá. Certo? Eles já fizeram todos os trajes que tinha disponível. E o reparar traje já tá no automático. E... Aqui é traje, né? Eu não coloquei. É uma coisa errada aqui. Não tem? Tem. Pô. Lógico que tem. Aqui é o traje pronto. Aqui é o traje pronto. Aqui vai ficar o giro. Parabéns, Marcelo. Aqui é a saída de traje aqui, ó. Já tem traje já disponível. Já pra... ... Pra ser consertado. Falta muito pra descer o oxigênio pra cá. Putz, pior que ainda falta uma quirela, hein? Como é que a gente pode fazer agora? Vamos explodir uma bomba de oxigênio, né? Ou eu posso pegar os finalzinhos desses caras aqui. E colocar pra soltar o oxigênio aqui, né? A última fiada aqui não precisa. Até aqui. E aí aqui nós vamos fazer o seguinte. Disponibilizar o oxigênio. Saída de oxigênio. Sensor de ar. Cabo de automação. E o final chegando até aqui. É isso. Agora eu copio isso aqui. Assim. E vou colando aqui. Ah, Marcelo. Errou. Errou feio. É aqui, ó. Aí. Aqui, aqui. E aqui. Certo? E aí o finalzinho aqui. Todos que sobrarem. Hum, acho que eu não posso fazer assim. Eu teria que colocar uma ponte. Não, eu não posso pôr ponte. É assim mesmo. É diretão. E agora eu tiro aquela fotinho. Tô viciado na foto, hein? Ih, peraí. Tirei foto errada. Até aqui. 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 E aqui. Beleza. Aqui, enquanto estiver abaixo de 3 quilos. Pode ficar aberto. É... Faltou a saída, né? Não sei por que que eu coloquei o negócio aqui. Falta de atenção, né? Claro. E aqui nós finalizamos com esse cabra aqui. Que é o que dá o retorno para os trajes serem arrumados. Já tem traje parado aqui, ó. Esperando para ser consertado. Pronto. Aí já começa a soltar um oxigênio aqui. Bom, eles já se habituaram à nova base. As calorias subiram de novo. Só que agora vai começar a ter um déficit calórico aí, né? Porque eu praticamente não estou mais cultivando nada. E esse é o nosso próximo objetivo agora. Arrumar as plantações. A gente vai começar a trazer a comida direto para cá, para cima. Aqui eu coloquei tudo comestível, né? Não. Ó, comestível. É, tá vendo? Porque já tem coisa aqui dentro, ó. Não, não tem. Tá bom. Comestível. Tudo que for comestível. Certo? Copia. E cola. E aí esses marditos aqui vão fazer o trabalho... De trazer para cá para a gente. Porque os duplicantes vão largar a comida no chão aqui, né? E se caso cair comida lá de cima para cá... Esse cabra aqui também pega e a comida volta para o sistema aqui, ó. Olha lá. Perfeito, ó. A pegadinha da comida aqui está ótima. E se passaram oito anos e a Clay ainda não sabe fazer os tubos, canos, fios ficarem atrás do papel de parede, né? Precisa de um mod para fazer isso. E aqui a gente precisa subir mais um pouco que eu tenho que alcançar aquela parte ali, assim. Já nos mudamos, estamos habituados. Perfeito. Deu bom aqui? Travou. Por que que travou? Não era para travar, se essa nafta aqui não... Nafta não, essa... Por que que travou? Tá, agora eu só consigo acessar aqui... Pelo lado de lá, né? Vamos fazer isso aqui. Vamos... Dar um clears aqui. E... E secar aqui, ó. Tirar umas bolhas daqui. Não sei por que que travou, para falar a verdade. Não era para ter travado. Não estou conseguindo enxergar por que que travou. Se a entrada era... Hum, tá... Acho que a ponte tem que entrar depois do... Tá bom. Ó o povo chegando para comer, ó. Certinho, ó. Eles estão chegando para comer, estão pegando exatamente como planejado. Acho que agora deu bom. Aí. Exatamente como planejado. Ó o bichinho indo limpar. Bateu. É... Tá sem energia? O que que é falta aqui? Ah, parabéns, Marcelo. Você não ligou ainda. Liga aqui. Liga aqui. Liga aqui. Eu já vi o cabo de alta tensão piscando vermelho aí, hein. Quem mais viu? Eu vi piscando. Agora vamos explodir a bomba de oxigênio. Vocês tanto estão esperando para isso acontecer, tenho certeza. Tem muito oxigênio lá. Mano... 3 mil por bloco. Se somar tudo isso aqui... Ah, o que é isso, gente? Vocês estão malucos? Aí, vai aqui. Deu ruim, hein? Eu achei que ia dar bom aquele gelo que eu coloquei aqui, mas deu ruim. Bom, agora ele só vem aqui de trás, né? Então, placa de condução. De gelo. Não tinha. Eu bloqueei aqui, ó. Tá? Então isso significa que eu posso explodir a bomba de oxigênio. Deixa eu só conferir mais uma vez se tem algum lugar aqui esse... Porque esse oxigênio aqui, na hora que ele começar a consolidar, eu preciso isolar esta área aqui agora. Porque não pode ter a mesma pressão dos dois lados. Essa área vai me dar um trabalho. Ó, derreteu lá a placa. Aí é certinho. Tá, ok. Ó, o retorno já da água já tá no esquema, ó. Então todos os banheiros estão funcionando exatamente como deveria. Pelo visto, não vai ter problemas. Tô com calma aqui, analisando tudo, tá? Aí tem acesso aqui agora ao reservatório. Pelo lado de cá. E as lâmpadas aqui estão desligadas. Pode ligar, Marcelo. As lâmpadas aqui podem ficar ligadas. Morrendo de fome é sacanagem. Acho que ainda tem alguns líquidos errados aqui. Mas deve ser... Deve ser mercúrio. Eu não posso explodir aqui ainda, tá? Eu tenho que isolar essa parte aqui. Eu tô pensando em como fazer isso agora, porque o cabo de alta tensão tá passando exatamente onde me atrapalha. Tirar as escadas daqui, ó. Que aí eles não conseguem acessar. É até aqui? É, foi até um pouco a mais. Aí, boa. Sem a escada eles não conseguem vir pro lado de cá. E aí agora eu posso isolar essa área aqui. Desmonto aqui. Desmonto aqui. E desmonto aqui. Aí vamos... Trocar tudo isso. Assim. Desta forma está isolado, né? Isolado, digo, a pressão. Não vai compactuar da mesma pressão. Ó. Aí, ó. Já tô construindo aqui uma atmosfera já, ó. Certo? Esse dióxido de carbono, ele tá sendo pressionado aí pra cá, ó. O tempo inteiro ele tá sendo empurrado. Todos os gases, né? Tão sendo empurrados pelo oxigênio. Vamos secar isso aqui. Perder o acesso de novo. Fecha aqui. Acho que com isso deve ser o suficiente. Acho que eu já posso explodir lá até consolidar o gás. Vamos lá. Vamos explodir por aqui. E os caras continuam atualizando o negócio que não funciona, né? É... Deixa eu cancelar aqui. E esse aqui? Eu consigo tirar essas bombas aqui também. A bateria aqui também tá fora. Vamos lá. Explode, coração. Toma. Ó como vai. Isso aqui cancela que aí você tem que passar pro lado de lá. É... E ainda falta a parte de baixo aqui, ó. Tem mais. Pode quebrar aqui tudo. Vixe, Maria. Ó, movimentação de gás. Vai ser uma loucura agora na base. Eu preciso me preocupar com a comida, tá? Eu preciso começar a me preocupar com a comida. Eu tenho algumas calorias aí. Na verdade, eu tenho bastante calorias reservas, mas eu não posso ficar vacilando muito, não. Tem que tomar cuidado. Aqui, na verdade, era pra remover tudo, né? Eu tô removendo só estruturas, mas é tudo aqui. É tudo. O que que tá no alerta amarelo? Ah, não alcança. É que eu vou desconstruir de cima pra baixo. Isso aqui também, ó. Sai tudo. Isso aqui sai tudo. Isso aqui sai tudo. Isso aqui faz parte disso aqui, que tá ligado aqui, ó. Mas eu ainda preciso desse cabo ligado aqui. Tem algumas coisas importantes aqui ainda. Por enquanto. Por enquanto. O tanto de topeira. 11 de agricultura? Putz, vou pegar, hein? É. Não pode escavar. Pra gente aqui, não tem muita diferença mais. Né? Pra um começo de base, atrapalharia muito. Mas esses 11 de agricultura aí, eu gostei. Eu gostei. Apesar que esse 8 de operação aqui é coisa linda, viu? Mas eu vou na agricultura. Quem será? Quem veio? Léo Fred. Valeu, Léo. Obrigado, mano, por apoiar o canal. Seja bem-vindo. Eu preciso depois fazer uma saída rápida dali da impressora. Direto pra base. Cadê o Léo aqui, ó? Já entra carregando alguma coisa aí. Deixa eu dar um boné pra você. Todo mundo sem boné? Boné pra essa galera. Já teve uma época no jogo que os bonés faziam diferença, tá? Hoje em dia... É só visual. Tinha uma estrutura que o duplicante trocava o chapéu. O Diogo aqui, ó. Ele já pode... Pilotagem... Investir... Aí, beleza. É até bom ter olhado aqui. Ok. Pronto. É isso aí, galera. A mudança foi feita. Muitos não acreditaram. Mas a gente tá aqui pra quebrar paradigmas. Eu posso quebrar isso aqui? Quebrar tudo, filho. Quebrar tudo nosso. É... Menos os fios, né? Cancela. Aí, agora sim. Agora sim. Prontinho. Como é que tá aqui de néctar? Aí, ó. Uma tonelada já de néctar. 1,400. E subindo, né? Não para de chegar néctar aqui. Caramba. Olha. Não para mesmo. É só porque eu falei e parou. Temperatura aqui na parte da comida. Tem coisa azeda, mas nunca vai estragar. Esse aqui tá desligado. Esse Zé aqui, ó. O mais importante tá desligado. Vamos ver se algum deles vai largar a comida no chão. E esse aqui tá desligado. Eita, tem um monte desligado. Tá tudo desligado aqui, ó. Esse aqui, esse aqui. Tinha esquecido. Pode ligar tudo, Marcelo. As estruturas. Tá tudo desligado. Esse aqui é com pimenta coquinho. É, esse aqui tem um detalhe, né? Eles entregam a pimenta coquinho só manualmente. E tem que ter uma entrada de água, é claro. Mas depois a gente mexe com a cafeteira. Caramba, aquele bloco permeável ainda tá lá embaixo ainda. Ó, ainda tem 600 quilos aqui, ó. De oxigênio desse lado aqui. Demora um pouquinho, né? Pras coisas acontecerem. Mas, ó. Desse lado aqui, já estamos falando já de 200 quilos de oxigênio. Bom, aqui não tem nenhuma passagem de oxigênio. Tá perfeito. Cada vez mais mercúrio sendo derretido. E aí, pensar agora na comida. Né? Nas plantações. Apesar de que aqui meio que voltou ao normal, né? A plantação. Eu parei de mexer. E mesmo assim, as plantações meio que foram voltando aqui, ó. Só que vai parar agora por causa de pressão. É verdade. Esse oxigênio vai começar a chegar aqui, ó. E essas plantas aqui vão começar a tomar pressão muito alta. E vão parar. Eles não terminaram de fechar aqui. Ah, tá. Tá fechado aqui, né? Eu proibi o acesso aqui. Pronto, agora eles conseguem. É, eles tão vindo dormir aqui embaixo. Mas é pra eles ter pego as camas lá de cima. Mas aí é só ajeitar ali também, né? Não tem muito o que cozinhar. Preciso trazer pra cá. Gás natural. Gás é por aqui mesmo. E aí já vai gastando. Gás natural. E gás natural. Pronto. Como é que tá a bagunça de gases aqui? Vamos ver. Ok. Tá bom. Vamos ver. Pera aí. Na base em si tá de boa. O finalzinho aqui tá tendo problema aqui com oxigênio poluído. Tem mais um asquirela de oxigênio poluído aqui. Mas aqui tudo eles vão respirar, tá? Não é nem... Não precisa nem se preocupar. Eles respiram isso aí. E já era. As camas eu preciso fazer um ajuste. Né? Que é no bloco onde eles deitam. O ideal é que seja um bloquinho de carpete. Assim, ó. Pra que reduza o estresse enquanto eles dormem. Dá um boost na redução de estresse. Foi todos? Não, ainda falta aqui. Errei. Tinha que errar um, né? Ih, ainda falta aqui embaixo. Caramba, nem terminei esse último quarto. Ih, liga as camas. Pronto. Estresse baixou. Comida voltou ao normal. A galera encontrou o seu caminho na base. Aos poucos eles vão se achando. Deixa eu secar essa água. Ó, que senão esse gás nunca vai sair daqui. Tem mais o que pra secar aqui na base? Já seca logo tudo. Pra eles não ficarem molhando o pé aqui dentro. Né? Essas mecânicas novas aí de estações de aquecimento. Essas coisas a gente já viu que é meio que inútil. Né? Não faz diferença nenhuma. Infelizmente, né? Infelizmente. Ó, eles pegando aqui as tranqueiras. E falta copiar as configurações. Aí, pronto. Ó, eles tomando banho. Aleluia. Aleluia, gente. Estão tomando banho. Quase 700 ciclos pra tomar uma ducha. Desesperador. Aí aqui agora é só ir decorando, né? Ir colocando estatuetas e tal. Mas o sistema do banheiro é esse aqui, ó. Ó lá. Eles sempre entram, usam o banheiro e sempre saem e lavam a mão. Tá? Eles nunca entram e saem sem lavar a mão. Que também não importa muito, mas vocês entenderam, né? Ainda não tá chegando ainda aqui o gás natural. Demora? Aí, pô. Vamos ver como é que tá aqui a pressão na base de oxigênio. Tá. Fez uma divisão ali. Mas não tem problema. Como eu falei, o intuito é realmente esse, tá? É que esse de oxicarbono desça inteiro e comece a ser empurrado pra lá. E é o que tá acontecendo nesse momento na base. Esse de oxicarbono tá segurando o cloro e o gás natural aqui. Ainda tem bastante oxigênio poluído aqui também. É, o lado direito praticamente dominado, né? Praticamente dominado. Só tem que tomar cuidado, tá? Porque agora, como eu liberei os trajes, liberei a parte lá da base. Então, eles estão usando muito o sistema de tubulação, tá? E cada uso nesse sistema de tubulação aí é uma paulada, tá? É, se eu não me engano, é 10k, né? Cada uso. É 10 mil de eletricidade. Então, é meia bateria inteligente cada vez que eles usam a estação de lançamento. É um gasto considerável de energia. Aí, terminaram. Agora o gás natural vai começar a subir. Pronto. Chegou mais uma vítima. Quem será que é? Olha! Elastano cítrico. Que bosta. Tá bom, ok. Não veio mais nada na impressora? O estresse tá subindo? É o Mauro. O que tá te estressando, Mauro? Você tá preso? Ah, legal. Tá preso. Como é que vocês entraram aqui, mano? Pra começo de conversa. Como é que vocês entraram aqui? Fazer uma escadinha ali pra vocês saírem. Pronto. Sai daí os dois. Deixa eu tirar o traje de vocês. Eles estão tudo errados. Pronto. Dá bem de oxigênio pra eles. Aqui tudo também tem que secar. Tá vendo? Aos pouquinhos. A gente vai se encontrando. Aí, no próximo episódio. Vamos começar a pensar nas plantações, né? Esse povo aqui vai comer pouco. Eu não vi se eles estão largando a comida no chão. O fogão ainda. Mas se largar, não vai ficar aqui. Ó, o fogão já tá atorando, ó. Ótimo. Beleza, galera. É isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Mudança foi feita. Valeu. Falou. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri